Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com um bow muito bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês o equipamento inteiro, né? Eu tô com Tsukuyomi com 192 de ataque, 300 de elemento água e arcshot blast, né? Aqueles tiros que eu taco pra cima, aquelas flechadas que eu taco pra cima, não vai cair as pedrinhas, vai cair uma espécie de míssel, né? Esse bow, ele tem os níveis de charge aqui no nível 1, é rapid level 2, o nível 2 e 3 é o pierce level 3 ali, né? Porque o monstro que eu enfrentar é muito necessário. Eu tô com os coaches de Poison para Sleep, Close Range, Paint e Exhaust. Eu vou tentar usar bastante deles aí, infelizmente eu não tenho power coaching, mas os outros já ajudam bastante aí no status, né? Eu tô com a armadura Mosgal aqui, como vocês viram, completa, né? E nela eu tenho Fast Charge, que é o principal motivo de eu vir com essa armadura, né? Que ele carrega os charges ali mais rápido. Eu tenho Perception, que foi um skill que eu coloquei ali no caso do meu talismã, que é Capture Guru, pra eu ver quando eu posso capturar o monstro. Eu tenho Combination mais 20 aqui, no caso ele aumenta ali as chances de eu, quando eu vou combinar itens. Eu tenho também o Combination Pro. O Combination Pro, por exemplo, se eu for combinar um item que vai me resultar em um item, eu tenho a possibilidade de sair dois itens, então é muito bom pra quem vai pra Quest aí, que gosta de combinar bastante coisa, né? O Combination Pro é uma skill muito boa aí, né? Ele pode combinar e te dar mais itens. E o Recovery Speed mais um, que recupera aquela barra vermelha da vida, né? Quando você toma um dano, ele aumenta a velocidade de recuperação daquela barra. Vamos aqui pegar a Quest, galera. Fala aqui que eu ganho de Marnie rapidinho. Deixa eu ver aqui... Aqui, beleza. Depois dos Serégios, agora a gente vai caçar um Black Gravius. Lembrando que as quests que a gente tá fazendo agora é tudo de High Rank, só que o 7 Cotuino é de Low Rank, galera. E como vocês podem ver, ele tem menos 15 de resistência a fogo. Aí a gente vai dar um jeito aqui, né? Na comidinha aqui do gatinho aqui, né? Do Street Cook ali, né? Do cozinheiro de rua, né? Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se eu vou dar sorte, né? Eu coloquei ali pra aumentar a minha resistência contra fogo, né? Só que eu tenho que ver se ele vai ativar a Skill, né? Health, Stamina e Ataque. Deflector e Fire Starter. Beleza. Como vocês podem ver agora, a resistência de fogo eu tenho 3 positivo. Então, pelo menos, ela não tá negativa, né? A gente vai tirar um pouquinho aí a desvantagem dessa roupa, né? Dessa armadura. Black Rock Down. Muito bacana essa quest aí. Eu vou tentar utilizar tudo possível aqui desse bowl, né, galera? Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Saí aqui no lugar dos Flines. Eu tô bem próximo ali do... Peraí, deixa eu ir já me preparando aqui. Aqui é o Volcanic Hollow, né? O Black Graves, ele começa lá embaixo, lá no Volcanic Hollow. Eu já vim bem preparado aqui. Já trouxe Cold Drink, né? Já trouxe uns Buffs e tudo mais. Já bolei uma certa estratégia aí pra enfrentar ele, né? Vamos ver se ela funciona aí no decorrer da Quest, né? Beleza. Já usei o Cold Drink, porque nessa área aqui já estaria sugando o meu HP, né? Se eu não tivesse usado. Deixa eu preparar com o Sleep Coaching. A primeira coisa que eu vou fazer é botar ele pra dormir. Deixa eu já equipar o Sleep Coaching aqui. Beleza, tá pronto. Não é muito recomendável vir com a armadura de Low Rank, né? Mas como eu não tô conseguindo farmar muito aí no Hig Rank, por tempo mesmo, assim, de poder farmar, né? Dá pra passar essa Quest tranquilamente com essa armadura se você souber ali os movimentos do monstro, né? O Black Graves, eu acho que ele é um monstro, assim, de bom. Light Bow Gun, Bow, Heavy Bow Gun... Ah, errei. Eu acho ele bem tranquilo. Opa. Vamos jogar aqui pra escapar desse primeiro grito. Vamos lá começar a nossa estratégia. Beleza. Lembrando que o Piercy... Não, 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 não. Isso aqui eu ia tomar agora. O Piercy, ele é mais eficaz se eu tacar da cabeça dele até o rabo ou do rabo até a cabeça, né? Ele vai pegar mais... mais vezes ali, né? Ele vai perfurando e vai pegando mais camadas no monstro. Isso às vezes, ó. Quando eu se eu tacar de lado, eu vou tentar pegar ali a asa. Pra pegar a asa e o corpo, né? Vamos lá. Eu não posso ficar muito longe dele. Se bem que nesse mapa vertical aqui não tem tanto problema. Se fosse um mapa mais reto, seria um pouco problemático eu ficar longe dele porque ele fica soltando um laser, um... Opa. Dormiu? Dormiu? Dormiu, né? Vamos lá. Vamos plantar aqui o barril bomb mais. Eu acho que eu não vou conseguir fazer ele dormir outra vez. Ai, cara. Eu me esqueci de tirar o coaching. Peraí. É. Agora que eu não vou conseguir mesmo colocar ele pra dormir duas vezes. Eu gastei um coaching ali à toa, né? Opa. Mano. Olha o dano. Ele me deu um chute, ele acertou ali e tirou meia vida. Provavelmente se eu tomar o dano mais forte dele aí, vai ser hit kill, né? Lembrando que eu tô com uma armadura de low rank, né, galera? Uma armadura de raridade 4 aí, né? Opa. Peraí. Vamos lá. Vamos continuar nossa estratégia. Um ponto bom pra você mirar... Opa, peraí. Tem isso aí. Esse golpe aí é muito perigoso. Tira muita vida. Eu não quero nem ver o quanto de vida que pode tirar de mim. A boa estratégia aqui é a mirar bem ali na direção do peito dele, né? Que ele toma um belo de um dano. Eu esqueci de ver sobre o dano nas asas dele. Eu não sei como é que é o dano. Opa, pegou o poison. Vamos economizar esse coaching aí pra poder usar depois, né? Agora vamos com paralisia. Como eu falei, a gente tem que utilizar tudo que a gente tem ali no nosso arsenal, né? A mirar ali no peito. Porque se eu quebrar o peito dele, ele vai tomar mais dano, né? Deixa eu pegar aqui um ângulo melhor. Beleza. Opa. Esse laser ali vai puxando pro lado ali. É bem perigoso. Muito cuidado. Só ficar com paciência, ó. Se ele ficar atirando assim é melhor ainda que eu mantenho essa distância segura e fico só dando flechada ali na barriga dele, né? Ele tá envenenado. Tá perdendo vida ali pelo veneno. Opa, paralisou. Ai, caramba. Tá, eu vou continuar assim mesmo. Paralisar eu acho que eu não paraliso duas vezes mesmo. Tá mesmo assim, vai. Vambora. Provavelmente... Opa, já quebrou uma parte ali do peito. Quebrou... Lembrando que o peito dele, ele quebra duas vezes, né? Uma vez já quebrou. Então ele já toma um pouquinho de dano a mais ali. E ele é bem fraco contra a água. E contra a pierce, né? Por isso que esse boar aqui é muito bom. Ele tem pierce nível 3 e tem uma quantidade de elemento água aí muito bom, né? Não, não, não. Vai me combar. Tomei, tomei. Quase tomei essa. Por sorte, ali a distância que eu tava era boa. Eu consegui sair fora. Vamos colocar um pouquinho de exauste. Pra ele ficar um pouco cansado, né? Opa, opa. Nossa. Tá, aqui é muito curto aqui o espaço aqui do local. Eu vou descer aqui que é mais seguro. É, se ele soltasse aquele laser que vai pros lados, eu não ia ter como escapar ali, né? Opa. Ó, reto. Lembrando que quando ele vai soltar o laser pro lado, ele coloca a cabeça pra trás e ele já vai colocando a cabeça pro lado. Então vamos sair de perto dele? Porque ele é pilantra, né? Ele vem andando assim de estômago em quem não quer nada e gira o rabo, quer ver? Olha lá, ó. É esperto, Black Graves. Tá aí, já tá sentindo bem o dano ali, hein? Isso porque a gente não quebrou ainda, acho que a segunda parte do peito dele, né? Beleza. Opa, ó lá. Vai puxar e vai soltar pra cima. É só a gente andar pro lado aqui que não tem problema esse golpe aí. Esse golpe aí no Rank G, ele fica um pouco mais preocupante, né? Tentar soltar esse Zip Coaching aqui. Vamos só esperar uma chance pra eu colocar. Aí. Opa. Dá dano aqui. Toma. Ele toma muito dano, galera, de água. Beleza. Olha lá, só mostrando pra vocês, olha lá. É uma espécie de míssel, ó. Eu não gosto muito desse, eu prefiro o outro. Mas o principal de pegar esse voo é por ele ser de elemento água e por ele ter piso nível 3, né? Esse é o principal... É o principal fator aqui que eu vim enfrentar o Black Graves. Opa, quebrou mais uma vez. Quebrou mais uma vez. Então, maravilha. Tá, tem que esquivar ali o grito, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí, vamos correr aqui pro lado dele. Colocar aqui o Zip Coaching. E ele tá soltando Zip também. Ele deveria ser resistente. Eu não sei se ele fica resistente quando ele tá com o peito quebrado. Tenho certeza, né? Vou andar pra longe dele aqui, ó. Ele tá na maldade. É, quase acertou. Quase acertou ainda. Tomar cuidado com isso aí. Opa. Sai de perto dele. Vamos lá. Pierce. Ah, agora eu tomei. Olha lá, como vocês podem ver, tira uma bela de uma vida, né? Opa. Tá, soltou o reto, então. Vou aproveitar pra encher minha vida. E acabou aqui o efeito do full drink. Vou encher de novo. Vou aproveitar que ele virou de costas. Já aumento o ataque. Dá tempo. Vou aumentar minha defesa também. Opa. Nossa, passou perto isso. Passou do meu lado. Certinho. Pra trás ali, na verdade, né? Tá, tá mudando de mapa. Ele tá marcado ainda, galera, com a paintball. Eu tô vendo aqui no mapa da tela de baixo do 3DS. Porém, ele ainda não está pronto pra capturar, né? Claro, porque senão ele teria fugido ali, mancando, né? Ah, uma coisa interessante é que eu trouxe ali o Mega Dash Juicy, né? Aqui, ó. O Mega Dash Juicy. Porém, eu acho que não vai ser necessário usar, né? Caso eu sentisse ali que a minha estamina tava pouca, eu ia utilizar esse item. Mas como eu não tô sentindo ali... Por quê? Nossa Senhora! Me derrubou no grito ali, ó. Eu tava caindo... Entrando no mapa, ele já... Deu um belo gritão ali. Tá aí, acabou o Sleep Coaching e ele não dormiu, como era de se esperar, né? Mas o bichinho tá atrapalhando aqui, ó. Senão eu vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ótimo, tá na distância certa. Pode ver que meus tiros tá pegando e tá dando essa espécie de tremedeira, né? Significa que o tiro tá pegando em crítico, né? Tá numa distância muito boa. O Poison... Ai, não consegui esquivar. Vou ficar aqui no chão um pouco. Beleza. Opa, eu tenho que tomar cuidado agora. Peraí, galera. Cadê ele? Correr pro lado de cá, ó. O lugar mais seguro. Beleza. Eu vou de uma Spot, ó, logo. Vou ter que ficar enchendo muito. Mexe tudo de uma vez, logo. Opa, vamos sair dali. Toma cuidado que ele pode deslizar ali no... Naquela estrutura. E vamos colocar mais um Poison nele. Ótimo. Espera. Dá um tempinho pra ele virar. Isso. Beleza. Ótimo. Olha esse... Esse Ofrei aqui. O que ele tá querendo? Ele tá querendo me pegar aqui, ó, esse bicho. Aí. Beleza. Pegou o Poison. Não tem por que eu tirar o Coaching. Até porque... Não vai utilizar mais, né? Opa. Aí, beleza. Tem que tomar muito cuidado com esse golpe aí. Esse golpe dele é muito forte. Beleza. Só ficar na contenção aqui. Agora até... Eu acho que ele já tá próximo de morrer já, galera. Olha. Ele já deu mais um Flint ali, já. Opa. Já cancelei um ataque dele ali. E o Poison tá comendo ali a vida dele. Vixe, agora eu sou... Ah, beleza. Consegui. Consegui escapar. Opa. Nessa daí eu acho que a tela me ajudou. Me reposicionou ali com esquiva. Foi como se fosse um esquiva do Double Cross agora, né? Que a tela fez ali pra mim. Não tira muita vida e me ajuda a reposicionar. E eu fico invencível quando eu tô sendo jogado assim, né? Então eu passei pra um lugar muito bom. Beleza. Ah, aí já tá pronto. Beleza. Ficou pronto agora. Exatamente agora. Então vamos lá. Vamos capturar esse monstro aí que... Eu quero ter mais problemas com ele. Vamos ser cara de pau aqui? Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Estourou. Se eu tivesse com mais um skill aí, aquela Trap 2, né? Trap 2 não, é. Nossa, até esqueci o nome da skill. Capture Guru não. Capture Guru é a que eu já estou, né? Que tá me mostrando pra mim que ele tá pronto pra capturar. Beleza. A distância é certa aqui, ó. Se eu tivesse com um skill que coloca a Trap rapidinho, eu teria capturado ele naquela hora ali. Que realmente é muito rápido. Agora vamos ficar aqui na direção da armadilha e ver se ele vem. Ah, ele focou o meu... Eu choro ali, ó. Ficou o meu offline. Esperar um pouco. Vem cá, Graves. Vem. Opa. Nossa. O Rota aqui ainda tentou me atrapalhar ainda, mas ele tá cansado. Então ele não tá soltando ali o... Aquele feixe de laser dele. Deixa eu bater nesse bicho. Vamos ver se eu chamo a atenção dele. Tá dando certo, ó. Ah, não tem forças. Não tem forças pra nada. Opa, opa. Ah, deixa eu sair daqui. Não sei se eu acertei ele. Ah, acertei. Eu achei que eu tinha acertado o Yopree, galera. O Yopree tava na frente. Estourou bem na frente ali a... A Tank Bomb, né? Mas tá aí, galera. Capturamos aí o Black Gravius. Né? Um bicho muito... Ele é bem complicado aí se você for de... Blade Master, né? Dependendo da arma que você for, ele complica um pouco porque ele rebate muito, né? De preferência aí com Asp, né? Com aquela skill pra não rebater. Aí você também não vai ter muito problema, né? Só aquelas explosões ali embaixo dele também. Mas de Gunner é a melhor opção. Melhor opção pra caçar Gravius, Black Gravius aí é realmente Gunner. É muito tranquilo, como vocês viram, né? Vamos lá. Peguei uns itens aqui, provavelmente agora eu já vou conseguir fazer alguma armadura, alguma arma aí do Gravius. Ou até trocar as partes dele, né? Por partes de outros monstros aí do... Que não tem aqui, né? Pra fazer umas outras armaduras ou armas, né? Uma coisa que é muito interessante no Monster Hunter 4 Team Mate é isso, né? Você pode fazer as armas e armaduras dos monstros que tem no jogo e dos que não tem também, das versões anteriores, né? Como eu já comecei aqui no jogo aí fazendo algumas armaduras diferentes, né? Deixa eu ver aqui que o... O ex-commander fala. Ah, Hunter, olá. Ah, se sentindo bem? Eu espero que sim. Ah, eu acho que isso não é totalmente verdade. Mas eu tô com... Tem alguma coisa que tá me preocupando, né? Talvez eu não devia te preocupar com isso, mas a Gunner, né? Ela acredita que ela viu um monstro estranho, um Azuri Hatalus. Parece que ele tá... Tipo assim, ele tá agindo muito estranho, né? Será que é mais um Apex? Mais um daqueles monstros infectados, né? Mas é claro... Ele não mostra sinais de atacar Dandorma. Talvez ele não seja de nenhum perigo. No entanto... Ele tá com uma pulga atrás da orelha aí, né? Tá, eu vou chegar e perguntar logo. Será que você pode verificar lá pra mim? Esse monstro me dá o seu parecer, né? Da situação? É, ele tá preocupado mesmo, né? Eu vou... Eu vou postar a quest lá com a Guildmarn, né? Sinto muito por te preocupar assim que você retornou da quest, né? Mas eu fico muito satisfeito aí pela sua ajuda, né? Bom, é isso, galera. Então, provavelmente, em uma quest... Não sei se vai ser a próxima. Mas a gente vai caçar aí um Azuri Hatalus, né? Logo mais. Mas no momento eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada aí ao Black Gravis, né? Até que não foi tão demorada quanto eu imaginei. E é isso, pessoal. Se gostaram, deixem o like aí. Se inscrevam no canal, caso queiram assistir as lives, né? E também os vídeos aí que tá saindo com menos frequência, mas continuam, né? Nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!